Vamos falar sobre queimadas. Em Votorantim, a Defesa Civil tem ajudado no combate aos pequenos e também médios focos, fazendo uma ajuda aí com o Corpo de Bombeiros. É a Operação Mata Fogo que ajuda a diminuir um pouco desse problema. Basta andar um pouco por Votorantim para encontrar cenas como esta, áreas devastadas pelas queimadas. Somente em agosto foram registradas 20 ocorrências na cidade, entre pequenos e médios focos de incêndio. A consequência de tudo isso, o céu fica assim, cinzento, até parece nublado. Isso é reflexo da poluição do ar, causada pela poeira em suspensão e pela fumaça das queimadas. Para dar conta dos atendimentos, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade estão trabalhando em conjunto na Operação Mata Fogo. O objetivo dela é a eliminação de fogo em mato. Para que a população tenha uma saúde, uma qualidade de vida melhor, porque a fumaça é totalmente prejudicial. A gente costuma ter um contato bem próximo, quando nós somos acionados para a ocorrência que tem alguma relação também com a Defesa Civil, a gente costuma acionar o apoio deles. Eles também costumam, quando se deparam com uma situação de atribuição nossa, eles acionam o nosso apoio também. Então a gente tem esse contato próximo. Esses equipamentos da Defesa Civil são utilizados no combate às chamas. Este reservatório, por exemplo, tem capacidade para 400 litros de água. É claro que acabar com os incêndios é muito importante, mas um dos principais objetivos da operação é conscientizar a população sobre os problemas das queimadas, já que grande parte dos focos em Votorantim é provocada de forma criminosa. A gente tem, todo dia quase, ocorrências de fogo em mato. Seja aquele que está queimando um fio para tirar o cobre, seja aquele que está limpando o seu quintal, seja aquele mesmo por desconhecimento da legislação colocando fogo. Então a gente orienta que não faça isso. Colocar fogo em vegetação é considerado crime ambiental. E se a pessoa for identificada, está sujeita à multa ou prisão. No fim de agosto deste ano, um homem de 56 anos foi preso em flagrante após ser flagrado queimando materiais descartáveis em uma área de preservação ambiental na SP-79, aqui em Votorantim. Um boletim de ocorrência foi registrado como incêndio. Em todo o estado, mais de 10 pessoas foram presas. E a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta sobre os riscos de incêndios nos próximos dias. Ao longo da semana, quase todo o estado estará em situação de emergência, que é indicada pela cor roxa no mapa. E a região de Sorocaba está entre essas áreas. Precisamos ficar atentos. Por quê? Porque Campinas, que é vizinha de Sorocaba, já começou a ter focos de incêndio nas cidades limítrofes. Então Sorocaba também pode sofrer com isso. As cidades no entorno de Sorocaba, Araçariguama, a própria cidade de Sorocaba, São Roque, Alumínio, Votorantim, são cidades que podem ter queimadas nessa semana, inclusive. As orientações são reforçadas para os moradores. Não dá mais para tolerar práticas antiquadas de queimada de lixo, limpar o terreno utilizando fogo. O produtor rural não quer fazer a roçada e ateia fogo no terreno. Isso é perigosíssimo. Pode gerar um grande incêndio florestal. E também a bituca de cigarro na margem da rodovia. Caso alguém presencie algum incêndio, é importante acionar o corpo de bombeiros. Nosso acionamento é através do 193. Agora nós temos a possibilidade também de ser feito o acionamento pelo aplicativo, bombeiros de emergência. Pelo aplicativo as pessoas podem também anexar foto, vídeo. Então já embasa melhor o acionamento. Pelo aplicativo as pessoas podem ser feitas.